e galera já colhemos esse tanto de batata aqui olha que lindo e vamos colher mais galera e vamos que vamos aonde você acha o sinal ó deixa o sinalzinho aqui pode ver que tem batata aqui tem uma tem outra aí aqui uma não carpe só arrasta tô fazendo isso tô arrastando e aí e aí galera aleluia caixeira aqui já tava tendo que quebrou uma coisa bem grande aí tem aqui né é agora a macaxeira deu e aí amor que coisa linda nossa gente se pede macaxeira tava aqui quando nós chegamos e nós fomos deixando ele deixando ele olha graças a deus agora nós escolhemos nós achava que tava muito difícil por causa de ser velho tá não tá novo ainda não é nada ele tava novinho mesmo eita nós olha só agora quebrou amor essa parte aqui não é daqui quer dizer que tem na terra ainda ainda tem que tá para esquentar ali não sei para cá para cá parece quebrou essa ela tá muito molinha tá macaxeira bolo vamos fazer alguma receita com ela sei lá é que tem que coxar ela se quebrar quebra coisa ah hum hum dá um almoço da e mão um bocado de coisa limpa um pouco bom galera isso aqui é o resultado da nossa colheita né a macaxeira macaxeira está linda de bonita demais grande olha só e as batatas gente que não tá muito grande mas tão lindas também maravilhosas nós colhamos a nossa terrinha ali muito carinho muito amor e a emoção foi grande né foi uma emoção grande cada cavucada que nós dava é uma batatinha que saia um pedaço saía né e a macaxeira um pé só deu tudo isso gente tudo isso muito bom né gente é um resultado do nosso trabalho aí de plantações nossas aí e agora nós resolvemos aí como sempre né gente compartilhar com vocês essa maravilha né sempre compartilhando com vocês aí para vocês contemplarem aí a beleza né a natureza que deus nos proporciona tudo de bom né gente e isso aí né e nós já deixamos ali ó tudo já arrumadinho para nós colocarmos a caixa vou mostrar para vocês onde a gente vai colocar essa caixa a nossa plantação de rúcula nova aqui olha só né aqui tem mais também plantação de rúcula fiabo olha só está dando brócolis galera olha a altura desse pé gente olha só gente tá vendo que lindo tá lindo galera galera olha só tá vendo brócolis olha a altura dele só o couve-flor que ainda não tá dando galera aqui a rama de batata que nós arrancamos vamos mostrar para vocês o couve como é que tá lindo olha só gente do céu como couve tá lindo olha isso olha isso galera olha esse pé aqui tá lindo demais né galera tá lindo nossos couve olha vou mostrar tá de ruim para vocês ver o tanto de couve que a gente já tem olha gente tá vendo aí galera olha só coisa mais linda né obra de deus né gente só tudo coisa que deus criou e nos proporciona com muito carinho né tem muita vontade da gente vencer e nos proporciona a terra para nós cantarmos e também tem uma outra coisa galera olha só a berinjela gente tá dando berinjela também galera tá vendo uma berinjelazinha legal ver se falta aqui direitinho aí ó tá vendo galera uma berinjela tem uma berinjelazinha tá pequena ainda mas olha que linda né tá dando mais flor e uma florzinha e tal e isso aí galera tomate tá dando tomate me deu fome deu fome gente trabalhando arrancamos aí ó batata um tomate aqui que tá amadurecendo lá mas porém tem que tá adoecendo daquela doença lá que eu não sei que doença que é essa né mas é isso mesmo aqui gente olha a gente vai pôr a caixa aqui ó vamos botar a caixa aqui e aí a gente arrancou os pés de batata né pra gente colocar a caixa aqui d'água que nós vamos comprar aqui ó é isso aí galera espero que vocês tenham gostado tá esse vídeo aí mamãozinho lindo né vocês gostam aí galera esse vídeo tá compartilha com a galera se inscreva no canal vocês que são novos inscritos aí que estão chegando agora tá compartilha com a galera e é isso aí galera até o próximo vídeo tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri